Você veio, então você tinha o seguro-desemprego, que era o seu salário ali durante... Cinco meses. Cinco meses, tá. Então nesse... Nossa, mano. Como que era mais ou menos a sua rotina? Você não podia meio que ter tantos luxos. Você vivia meio que na regradinha ali pra não... É, na risca do... Na risca, né? Na risca da navarra. Você morou com quem? Qual que foi essa ideia? Você é louco, eu morei com o Lelê na Gominha. Era uma Gominha, acho que os caras foram da Gominha aqui, né? Acho que falou, mas não falou tanto. Não, você não falou tanto. Era uma Gominha, mano. Eu cheguei em São Paulo e falei o seguinte, então eu saí de lá de Maringá e vim. Antes de eu vir, na real, eu vou contar como que foi até eu chegar aqui. Fica à vontade. Fui abrir o show do Lelê, tá ligado? E aí eu tinha umas músicas, chamei o... Ô, Pivete, peraí rapidinho, tem um bico aí, mano? Obrigado, mano. Olha a cabeça. Meu Deus do céu. Então, aí eu fui abrir o show do Lelê, tá ligado? Aí eu tinha umas músicas, mas nada que andou. Tipo assim, andou lá. Tá, mas o que que fez o Diego, o seu empresário, falar assim? Então, aí vai vendo. Esse moleque é bom. O Adriano, que é um mano que faz evento lá até hoje. Inclusive, fim de semana agora fez evento lá. Ele levou o tuto lá na minha cidade. Ele faz show até hoje, tá ligado? Ele sempre fez evento. Esse mano fez o show do Lelê. No que ele fez o show do Lelê, ele falou, mano, você não quer abrir o show do Lelê? Ele já me conhecia, o Adriano me conhecia de lá. Falei, pô, com certeza, pra mim vai ser mil graus. Fui. Nessa dele me colocou no contato com o Diego, mano. O Diego, na época, ele tava saindo da Máximos, que era, tinha o Guimê, pá. Ele tava saindo da Máximos pra entrar na GR6. Como, pra vender, vendendo show. Aí ele falou, irmão, manda uma música sua aí. Que eu vou mostrar pros caras aqui, pro Rodrigo e tal. E eu lá, imagina, sonhando pra caralho, do outro lado. Quando eu vi, aí o Diego mandou o e-mail dele, irmão. O e-mail dele era diegodotes, arroba, condizilo. Eu falei, nossa. Nossa, já era. Já mostrei pra... É daqui pros clipes. Já mostrei pro papai de amigo meu, imagina. Não sei então, né, mano. Mostrei pra todo mundo, mostrei pra minha mãe. Irmão, isso aí que você tá falando é a mais pura realidade. Porque imagino você lá em Maringá, só ouvindo, lendo um e-mail, condizila. Ouvindo, tipo assim, ô, vou mostrar sua música pro Rodrigo. Você já falou, caralho. Não, porque eu era louco. Esquece. Pra mim foi tipo assim, caramba, mano. Será que vai acontecer? Mas foi o Diego que te viu? Não, aí o Adriano me apresentou pro Diego. Aí o Diego falou, manda a música sua que eu mostrei pros caras aqui. E eu falando com o Diegão só no WhatsApp, tá ligado? Só no... Mandei a música. Daqui a pouco ele falou assim, irmão, vai soltar essa música sua aí no canal da G6 Flux. Que era tipo um canal onde eles lançavam só no banner. Tô ligado. Mas já era funk? Era putaria, a bolga era putaria. Pesada. Era um funk putaria. É, era putaria. Uma alegria. Aí mandei, tá ligado? Aí eles... Putaria. Putariazinha pesadinha. Aí mandou. Aí ele soltou. Eu falei, nossa senhora. Acabou. Acabou com tudo. Não, fiquei felizão. Aí ele falou assim, irmão... Aí eu falei pro Diego, irmão, eu queria muito trampar. Fazer a caminhada acontecer, né, irmão? Isso aqui do Paraná e tal, tal, tal. Expliquei minha parada pra ele. Ele falou, irmão, eu quero trampar com você também. Eu vejo potencial no seu trampo. Só que você tem que tá aqui. Eu não consigo pegar e mandar você vir fazer um trampo aqui. Você volta. Te devolve, vem, volta. E tal. E você trampa aí também. Registrado. Trabalhava registrado na Routens. Aí ele falou, irmão, vamos fazer o seguinte. O Diego, nós tá começando a produtora aqui a sonar. Eu tenho um sócio aqui, o Juninho. Nós temos uns artistas aqui, nós vamos meter macha, mano. Você quer vir pra cá? Falei, caralho, mano. Ele falou, mano, aqui você não vai... Uma palavra eu te dou. Eu não te garanto que você vai fazer sucesso. Que o bagulho... Ele foi mil graus, irmão. O Diego, ele deu o papo, deu o lance. Ele é da hora. Eu te garanto que você não vai... Eu não te dou a certeza do sucesso, irmão. É que você vai vir aqui. Você vai ter um teto pra ficar e uma parada pra comer. E o resto é luta. Senão vai passar necessidade. E o resto é luta. Mas você vai ter que se fuder também aqui. Entendeu? Tipo isso, né? Aí eu taquei macha. Falei, o quê? Na hora, mano. Cara, foi difícil convencer seus pais, do Caco? Ou não? Porque você já era independente. É, como eu falei, desde moleque sempre trampei, assim. Fazer minhas caminhadas. Minha mãe me confiou, mano. Aqui, olha, tipo assim. Será? Certeza? Certeza, você conhece quem tá lá. Minha mãe ficou meio assim, irmão. Meu pai ficou... Esse moleque tá ficando doido, irmão. Ele pensou... Esse moleque tá ficando doido. Funk, filho? Pô, isso aí lá em São Paulo. É. E meu pai, tipo assim... Na real, o primeiro contato que eu tive com a música foi com meu pai, mano. Só que depois ele ficou meio assim, né, mano. Porque ele tá ligado que música é doideira, irmão. É um sonho que... Mas por que seu pai é músico? Meu pai, antes dele casar com a minha mãe, ele tinha uma banda de rock, irmão. Bota na fé. Que chave? Mas ele era o quê? Meu pai era o baterista, velho. E aí, ele sabe como que é a roda. Ele é rock and roll. Ele sabe que a parada... Ele sabe o que é a noite, irmão. O Toledão é zica. Só que ele sabe que a parada, tipo assim, é um bagulho que a chance é um milhão. 1% vive, né? 1% vive disso. Então, quando foi pra mim vir, ele ficou meio assim, mas eu vim. E aí, vim. Aí, tipo assim, falei pro Diego, irmão, é isso mesmo? Então, eu vou. Falei com o meu patrão, com o Nivaldo. Irmão, a parada é o seguinte. O Nivaldo é o que eu falei pra ele, nem imaginava que eu cantava. Irmão, vou pra São Paulo, entendeu? Eu canto. Falei tentar na música. Ele falou, mas você tá ficando louco, cara? Aqui você é um dos melhores montadores de alternador, irmão. Ele falou, vai lá que tem que montar lá umas peças. Como que você vai? Para com essa doideira e vai montar lá. É, e mula. E outra fita, os parceiros do trampo, alguns amigos já sabiam que eu tava tentando ser MC, que eu tava lançando as músicas ali, entendeu? Só não tinha chegado no patrão. Aí, os amigos, eu chegava de... Eu ia de bike pro trampo, chegava no trampo de bike, assim, os caras... Isso antes de eu saber que ia vir pra São Paulo. Os caras, MC, pá, os mula, tá ligado? Ah, já mula, né? Tinha uns que mula. MC, pá, da hora. Montar umas peças aí, MC. O bagulho tá louco, hein? Tipo, tá ligado? E MC, da hora são as músicas, mas vamos trampar aqui. Olha os alternadores aqui. Vamos trampar aqui, MC. Vamos emplacar uns carros. O MC. O MC. Olha o MC aí, ó. O MC. O MC com a cara cheia de graxa, mano. E aí foi, aí vim. Até acontecer. Aí o meu patrão foi mil graus. Falei, irmão, papo reto, você quer ir mesmo? É macho. Vou fazer o acerto com você. Ele não pediu nem pra mim. Eu devolvi a multa, né? Quando você registra assim, tem a multa. Meu FGTS, minhas caminhadas, peguei tudo. E tá que macho. Caralho, ele foi mil graus, mano? Foi mil graus, mano. É que o velhinho lá é maluqueiro, mano. Ele é um cara sofredor também, né, mano? Isso que foi legal. Que todos os patrões que eu tinha tido na minha vida, assim, era patrão que eu não tinha contato. Ou patrão que era cuzão mesmo. Patrão que tinha dinheiro pra caralho, mas nunca tinha pegado um doze, um veneno. Então, mano, ele foi um cara que me entendeu, velho. Então, ele falou, vai. Vai, senhora. Se você precisar, você volta. E fui, fui. Graças a Deus, tô aí. Que foda. E aí, pra falar. Não, quando você veio, como é que foi? Você ficou quanto tempo? Quantos meses? Tipo, até você começar a falar, cara, eu acho que eu tô conseguindo viver essa parada aqui. Veio com medo pra caralho? Urra, mano, muito. Cheguei aqui. Eu já falei pro Mítico isso. O quê? E eu não faria. Divinha? Se você fosse de outro lado. O que vocês dois fizeram, eu não faria. Eu acho que faria, irmão. Eu acho que hoje eu não faria de novo. Você só não faz porque você é o que você falou. Você é acostumado aqui. Mas, tipo assim, eu do Pará, eu vendo que o meu business, a minha parada era, eu tinha que estar em São Paulo. Foi isso que fez. Eu falo, mano, a minha vida só vai dar certo profissionalmente se eu for pra São Paulo. Entendeu? Você teve a visão de não tem o que ir, não tem o que fazer. Tipo, mano, perdão família, perdão rapaziada, todo mundo aí. E se não tivesse vindo? É. Olha a sua vida hoje, mano. Tipo, tá ligado? Mas é isso que vocês estão falando, é muito foda. Mas porque, tipo, fazer o que vocês dois fizeram é se jogar muito no mundo, viado. Irmão, eu postei um bagulho no meu Insta ontem. É até legal. É se jogar muito no mundo. É até legal de falar que eu fui levar minha mãe, minha mãe tava ficando em casa, que minha mãe tava ajudando, ela veio no dentista, né? Inclusive, brigadão, doutor Felipe. Ah, que chato. Tava arrumando a dentadura da véia. Dentadura é brincadeira, tá dando um tapa lá não. E ela tava ficando em casa uns dias pra ajudar a gente, com as minhas filhas, tá ligado? Então, ela ficou um mês. Aí eu fui levar ela na rodoviária de Osasco ontem, que ela foi pra Maringá. Voltar. Então, eu voltando pra minha casa dirigindo o carro, eu pensei, falei, caramba, né, mano? Quantas vezes que eu não cheguei aqui nessa rodoviária, cinco e meia da manhã, em Osasco, ou na Barra Funda, pegava o trem, vinha pra Gominha. E quando que eu ia ter a imagem sólida na minha mente de falar assim, mano, daqui quatro anos, você vai tá com o seu carro indo pra sua casa, você vai tá tranquilo, você vai tá fazendo a parada, você vai tá vivendo a música. Então, mano, é muito mil grau, é muito mil grau. Eu não sei se eu faria hoje, eu falo porque o tempo passa, mano, a gente amadurece e a gente fica meio bundão, querendo ou não. Isso, não é bundão, sim, sim. No papo, não é? Com certeza. É óbvio que é, mano. Então, tipo assim, eu não sei se eu faria de novo, mano. Mas lá atrás eu repetiria tudo que eu fiz hoje, não sei, tá ligado? Faria. Marcialista 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 Mar especialista Marcialista 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 Marcial